Simone Morena Feche os olhos, tira a roupa Só sua boca tem o mel Que acalma meu desejo E me leva até o céu Surreal e bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Já tem alguém que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Eu me sinto mal 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 Mulher realizada E me tirou todas as dúvidas O amor que me mostrou O prazer do amor conquistou Foi tão bom o amor E me mostrou O prazer do amor conquistou Foi tão bom o amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh O homem que eu encontrei me fez feliz E me abriu todas as portas do amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh E fiz uma mulher realizada E me tirou todas as dúvidas O amor que me mostrou O prazer do amor conquistou Foi tão bom o amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh E me mostrou O prazer do amor conquistou Foi tão bom o amor Oh, 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 oh E me mostrou E me mostrou O prazer do amor conquistou Foi tão bom o amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh E me mostrou O prazer do amor conquistou Foi tão bom o amor Se o amor acabou Foi porque ele nunca existiu Para um pouco pra pensar Aonde tu quer chegar Por que não tá dando pra mim Pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Sempre te satisfazendo E nem o mínimo tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar uma, outro Não vai me dar uma, outro Cadê o amor? Se não vai me dar uma, outro Ficar sofrendo Não sou louco Simone Morena Alô, Matheus Para então o paraíso das flores Para um pouco pra pensar Aonde tu quer chegar Porque não tá dando pra mim Pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar sofrendo Sempre te satisfazendo Sempre te satisfazendo Se não vai me dar uma, outro Se não vai me dar uma, outro Não vai me dar uma, outro Cadê o amor? Cadê o amor? Se não vai me dar uma, outro Ficar sofrendo Não sou louco Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar Na sua frente na primeira Passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar Sua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança Da boate pra falar Em versos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara Que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele Vai fazer você lembrar de mim Sem querer Sem querer Você tem namorado Moça Cadê seu namorado Moça Cadê seu namorado Moça É nessa hora É nessa hora que você vai sair Feito louca Esquecer da bebida Das amigas da bolsa E me liga falando Moça Queria ser o cara É nessa hora que você vai sair Esquecer da bebida Feito louca Esquecer da bebida Esquecer da bebida Das amigas da bolsa E me liga falando Me busca Te amo Me perdoa Você tem namorado Moça Moça Calma Deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo Simone Morena O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora De cama suada Eu percebo A cada visita Se não gosta de mim Cê gosta É da conquista Ai E agora Como eu fico Nessa casa Com sorriso Choro No rosto Cê vem aqui Me acostuma errado Cola os meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A fala não vou Ver seu gostoso Zul Zul Calma 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 Deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ai, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não Vou crescer um gostoso Ai, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não Quem é que nunca teve um erro gostoso na vida? Aquela pessoa que você vai e volta Você não consegue desgrudar Porque o negócio que ela faz é bom demais Eu preciso aprender a falar não Eu fiquei com uma pessoa que já tinha outra pessoa Foi sempre intenção de traição Eu beijei um solteiro de aliança no bolso Ninguém me contou, eu me enrolei no rolo Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada no pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois de um ano em pouco Cê vem me buscar, só mando, tô indo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que tá, é sempre corrido Amor no quarto de BR igual dois fugitivos Era alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Era alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada no pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois de um ano em pouco Cê vem me buscar, só mando, tô indo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que tá, é na hora que tá, é sempre corrido Amor no quarto de BR igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Cê vem me buscar, só mando, tô indo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que tá, é sempre corrido Amor no quarto de BR igual despeditivos Quero ver que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero ver que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém 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 Não nasci pra ser segredo de ninguém